Li na administração pública, eficiência e melhoria contínua na gestão de serviços públicos. A administração pública, ao longo dos anos, tem sido caracterizada por processos burocráticos, estruturas hierárquicas rígidas, muitas vezes, ineficiência no uso dos recursos. Esses fatores resultam em serviços públicos que, em muitos casos, são percebidos como lentos, onerosos e desatualizados em relação às demandas dos cidadãos. Nesse contexto, a introdução de metodologias como o Lean, originalmente desenvolvido no setor privado, tem sido uma ferramenta poderosa para enfrentar esses desafios. O Lean, com seu foco na eliminação de desperdícios, melhoria contínua e entrega de valor ao cliente, oferece uma abordagem inovadora e eficaz para modernizar e otimizar a administração pública, tornando-a mais eficiente, ágil e responsiva. O Lean foi inicialmente concebido no setor automobilístico, mais especificamente pela Toyota, como uma forma de aumentar a eficiência na produção, reduzindo desperdícios e maximizando o valor entregue ao cliente final. Na administração pública, o cliente é o cidadão, e a aplicação dos princípios Lean visa otimizar a prestação de serviços públicos, eliminando etapas desnecessárias e garantindo que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficaz possível. Um exemplo prático disso é a simplificação de processos de emissão de documentos, como passaportes ou carteiras de identidade. Com a aplicação do Lean, esses processos podem ser analisados para identificar gargalos e eliminar etapas redundantes, reduzindo o tempo de espera e os custos operacionais. Um dos princípios fundamentais do Lean é o foco na criação de valor para o cliente. Na administração pública, isso significa colocar o cidadão no centro dos processos e garantir que todas as etapas da prestação de serviços públicos estejam orientadas para atender às suas necessidades. O Lean incentiva a identificação de atividades que não agregam valor ao cidadão, como burocracias desnecessárias ou longos tempos de espera, e busca eliminá-las. Por exemplo, em uma secretaria de saúde, o Lean pode ser utilizado para reorganizar o fluxo de pacientes em hospitais, garantindo que eles recebam atendimento de forma mais rápida e eficiente, sem perder a qualidade do serviço. A eliminação de desperdícios é outro pilar central do Lean. Na administração pública, os desperdícios podem assumir diversas formas, como o uso ineficiente de recursos humanos, materiais e financeiros, ou a repetição de tarefas sem necessidade. O Lean classifica esses desperdícios em categorias, como excesso de inventário, transporte desnecessário, excesso de processamento e ociosidade. No contexto governamental, isso pode se traduzir em arquivos acumulados, processos duplicados e falta de coordenação entre departamentos. Ao aplicar o Lean, a administração pública pode identificar essas áreas de desperdício e adotar medidas para racionalizar o uso de seus recursos, resultando em economias significativas e uma maior eficiência na prestação de serviços. Além disso, o Lean promove uma cultura de melhoria contínua. Na administração pública, essa cultura pode ser especialmente benéfica, pois incentiva os servidores públicos a constantemente buscarem formas de aprimorar os serviços que oferecem aos cidadãos. O conceito de Kaizen, que faz parte da filosofia Lean, refere-se à melhoria incremental e contínua de processos. Na prática, isso significa que pequenos ajustes e melhorias são feitos de forma regular, em vez de esperar por grandes reformas. Em um órgão de trânsito, por exemplo, o Lean pode ser aplicado para melhorar continuamente o atendimento ao cidadão, seja na renovação de carteiras de motorista ou na regularização de veículos, sempre buscando tornar o processo mais rápido, simples e eficaz. Outro aspecto importante do Lean é a ênfase no trabalho em equipe e na colaboração entre os diferentes setores da organização. Na administração pública, onde os órgãos frequentemente operam de forma isolada, essa abordagem pode quebrar barreiras e promover uma maior sinergia entre departamentos. Através de uma abordagem colaborativa, os servidores podem identificar soluções inovadoras para problemas complexos e compartilhar práticas bem-sucedidas. Um exemplo disso pode ser visto em programas de urbanização, onde diferentes secretarias, como transporte, habitação e meio ambiente, trabalham juntas para otimizar os recursos e garantir que as melhorias urbanas sejam implementadas de maneira integrada e eficaz. A transparência é um elemento fundamental para o sucesso da implementação do Lean na administração pública. A visibilidade dos processos e a clareza nos fluxos de trabalho são essenciais para identificar onde os desperdícios ocorrem e onde as melhorias podem ser feitas. Por meio de ferramentas visuais, como gráficos e fluxogramas, o Lean permite que todos os envolvidos no processo tenham uma visão clara do que está acontecendo em cada etapa. Na prática, isso significa que os gestores públicos podem monitorar mais de perto o desempenho de suas equipes e identificar rapidamente quaisquer desvios ou ineficiências, adotando medidas corretivas de forma ágil. A implementação do Lean na administração pública também pode resultar em um aumento na satisfação dos servidores públicos, uma vez que a eliminação de desperdícios e a simplificação de processos tornam o ambiente de trabalho mais eficiente e menos burocrático. Quando os servidores têm uma maior clareza sobre suas funções e conseguem realizar suas tarefas de forma mais eficaz, sem obstáculos desnecessários, eles tendem a se sentir mais motivados e engajados. Além disso, a cultura de melhoria contínua promovida pelo Lean valoriza a contribuição de cada servidor, incentivando a inovação e a busca por soluções criativas para os problemas do dia a dia. O Lean também pode desempenhar um papel importante na melhoria da transparência e da prestação de contas na administração pública. Ao simplificar processos e aumentar a eficiência, o Lean ajuda a reduzir a complexidade e a opacidade que muitas vezes caracterizam as operações governamentais. Com processos mais claros e eficientes, torna-se mais fácil para os órgãos públicos prestar contas de suas ações à população e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e eficaz. Por exemplo, ao implementar o Lean em processos de licitação, é possível garantir que as compras públicas sejam feitas de maneira mais transparente, com menor risco de desperdício ou corrupção. Uma das críticas comuns à administração pública é a rigidez dos processos, o que muitas vezes impede a adaptação rápida a novas demandas ou mudanças no ambiente externo. O Lean, com sua ênfase na flexibilidade e na adaptação contínua, oferece uma solução eficaz para esse problema. Ao invés de seguir um plano rígido, os processos podem ser ajustados ao longo do tempo com base em dados e feedbacks contínuos. Em um ambiente de políticas públicas, por exemplo, o Lean pode ser usado para testar novas iniciativas em pequena escala antes de expandi-las, permitindo ajustes rápidos com base nos resultados obtidos, o que aumenta as chances de sucesso. Além disso, o Lean promove uma visão de longo prazo na administração pública. Embora as melhorias possam ser implementadas de forma incremental, o objetivo é criar uma organização pública que seja sustentável e eficiente a longo prazo. A filosofia Lean encoraja a administração pública a pensar não apenas nas soluções imediatas, mas também nas implicações futuras de suas ações. Em termos práticos, isso significa que a implementação de soluções Lean não apenas resolve os problemas atuais, mas também cria uma base sólida para a melhoria contínua e a inovação futura. A adoção do Lean na administração pública requer comprometimento de todos os níveis hierárquicos. Desde os gestores até os servidores da linha de frente, todos devem estar envolvidos no processo de melhoria contínua. Esse compromisso é essencial para garantir que as mudanças implementadas sejam sustentáveis e tragam os benefícios desejados. A administração pública pode implementar programas de capacitação para preparar os servidores na aplicação dos princípios Lean, além de criar equipes multifuncionais responsáveis por liderar as iniciativas de melhoria em seus respectivos setores. Por fim, é importante destacar que a aplicação do Lean na administração pública não se limita a um único setor ou tipo de serviço. Desde áreas como saúde e educação até a gestão de recursos financeiros e obras públicas, os princípios Lean podem ser adaptados para melhorar a eficiência e a eficácia em praticamente todos os aspectos da governança. A administração pública que adota o Lean como parte de sua estratégia de gestão está não apenas modernizando seus processos, mas também se posicionando como uma organização mais ágil, transparente e orientada para o cidadão, em linha com as demandas e expectativas da sociedade contemporânea. Em resumo, o Lean oferece uma abordagem poderosa para transformar a administração pública, tornando-a mais eficiente, eficaz e centrada no cidadão. Através da eliminação de desperdícios, melhoria contínua e colaboração entre setores, a administração pública pode melhorar significativamente a prestação de serviços, ao mesmo tempo em que otimiza o uso dos recursos públicos. À medida que mais órgãos governamentais adotam o Lean, a administração pública se torna mais ágil e capaz de enfrentar os desafios complexos do mundo moderno. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!